Tá gravando aí pessoal, só de boa? Estamos indo lá no T2 Acabei de acordar mano, sonho da porra Os caras me acordaram Falei, qual é o T2, vou almoçar Não tá nem aí mano Cansado Pode falar o que for Os caras pagam um papo bom da bandidinha Isso é louco E primeiramente aí, se inscreve no canal Dá um like aí no vídeo Isso aí sempre ajuda aí na divulgação do canal Oi, tudo bom? R90 passando, relaxa, relaxa Mas estamos com a fome do cacete Ontem eu fui dormir mano, eu deitei Falei, ah vou deitar um pouquinho, daqui a pouco eu levanto né Fazer alguma coisa 10 horas da noite Quando eu fui ver Acordei 11, acordei 1 hora da manhã Um som alto pra caralho Falei, favela é foda mano Aí consegui dormir 8, tudo bom Conhece aqui nosso patrocinador? Barata filha Oi amor Falei, conhece esse baitula Fundou o capacete, é? Ganhei isso aqui Por isso que eu não reconheci Ah Só de boa? Tudo dentro Tá entrou Tô indo lá no utilzão lá, um salá Cozinhado Mó fome Acabei de acordar os caras me ligando Pô, passa na loja né filho Que ano você vai fechar? As duas Duas? Acho que dá tempo pra sair Passa lá né pô Eu venho aí, você nunca tá, seu vó Viado Vamos, tirar uma rachinha Eu saio de quinta Fala, eita porra Quinta Cara, coita Esse é o nosso patrocinador aí, Barata Pneus Onde ele fica ali ó Você tem aí o link aí na descrição Nosso parceiro Tchunai Fusquinha da hora Agora sai do meu pé Vai Te amo Só queria de Eita Mano, tô com muita fome Mano Chimarela Loirona Bonita danada E ultimamente meu canal Deu uma crescida legal aí Muito obrigado aí pra todo mundo Que tá se inscrevendo Comentando Curtindo Eu leio todos os comentários Pessoal Relaxa Você vai falar Não adianta comentar que você não lê Eu leio sim pô Só que eu só respondo Os que tipo Faz alguma pergunta contundente né Que a maioria dos Dos comentários é First É Manda um salve E Sei lá Manda um salve Ó Tipo Tipo Pulo desse carro Escalete Escalete Isso aí né Mano Os caras fazem tanta pergunta Que eu esqueço Às vezes de responder Tipo Sobre Como andar Um monte de coisa Por exemplo A pergunta Que tem muito É que Se usa mais o freio da frente Ou de trás Eu uso tipo 90% da frente 90 né Mas se não parar a moto Só com o freio da frente Isso aí também ó Reduzir Reduzir De cabeça mano Se você reduzir Tipo a moto Fica presa A moto não quer ir Longe Reduzindo Também ajuda Aí os caras Falou também Ah mano Quando eu passo a marcha A moto faz Tec Tipo a marcha Parece que entra Com raiva Então é isso aí mano Pra você pegar o jeito Desse negócio É foda Porque tipo Você tem que dar Você tem que tá aqui Tipo pra subir A marcha Não precisa dar Uma bombadinha Mas pode ser Você tem que dar Tipo uma E a sede Tipo Diminuindo a mesma hora Na boa É foda mano Pra pegar o esquema Disso aí Vai um tempo Vai um bom tempo Opa Tá vindo de boa Agora Ligou A sirena Então quer dizer Que o valor Complicou Agora sai do meu pé Deixa eu ver Vou chegar no tiozão Dez e Meio dia e dez Desgostei ele já Entendi O cara já morreu Sei lá Deus livre A gente fala zoando assim Mas É só pra encher o saco E essa aí O tamanho do pilho Eu acho muito louco Essas motos Mano Tenho vontade de ter uma dessa Só pra Tira a gente comendo Eu vou pra farofa ali No meio do tanto Tá com a marmita mesmo Passou a marmita Eu vi assim de relance Deve ser muito da hora Você pegar tipo Estrada com um bagulho Desse aí Tipo é mó confortável Assim ó Ó o lagardão em cima Pans Essa famosa Atrapassagem level ride Eu tava pensando Mas quais serão as frases Que eu mais falo Assim Vocês sabem Quem souber Tipo Fala uma frase aí Do Rodrigo Noventa Me posta aí Na descrição Nossa senhora Que malta Que malta Aquela ali Parece uma Seiscentas Então postem aí Na descrição Do vídeo No comentário As frases Que o Rodrigo mais fala Tipo Tio Night Ou fala Alguma frase Que eu omitei Que eu fiz Um bagulho da hora Vamos botar aquela Acho que é a Thrive Não é uma XJ Parece Não dá um pau na XJ Agora vamos Vamos Olha mano O cara vem com uma capacete De 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 Pans Entendeu A Thrive Só que o que eu falo O estranho Deve ser antiga A traseira A lantern traseira Mano Olha esse ronco Mano Você é louco Imagina ele assim Só que mais alto É o que eu quero Entendeu Aí vocês vão escutar Sem medo E não vai ser Aquela zoeira toda Ah Ah Já perceberam que eu tenho Costumo de toda hora Ficar apertando aqui Apertando A seta Eu odeio deixar a seta ligada Me sento com a barra E isso Hum Não tem Eu sou As 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 Feirinha hoje, pans Ah, eu tô até comendo pastel, mano Mas não posso comer pastel Pra quem não sabe, o Rodrigo sofre de enxaqueca Não posso comer pastel, chocolate Essas porras assim, tipo fritura Chocolate E esses bang, esses bang, tá vendo? Olha o outro lá Esses pans Ah, é outra coisa que eu falo sempre pans Não, eu quero ir pro Nordeste, mano São João, mal top Alguém quer doar uma passagem pra mim, não? Só ainda, a volta é o corpo Tá foda, tá foda, pessoal, tá foda Mano, ele tá foda Tem que pagar a moto, tem que pagar tudo Ai, fechou o forão Já vou avisando, entendeu? Que eu tô chegando, ó, pros caras já abrir Pra me deixar espaço pra passar Do de cabeça, mano É fome Ah, ficar muito tempo sem comer também me dá enxaqueca É legal, né? Acordei hoje, seis horas da manhã Fome da mão, porra Ai só tinha umas bolachinhas lá em casa Tive que comer a bolacha Tive que comer a bolacha doce Aff, ó, caindo da hora, mano Rage, o quê? Rage, o quê? Rage, 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 Rage Gate Calma, tio, relaxa Relaxa Entenderam lá a focatura aqui que eu fiz? Ah, é, fala pra gente Já cai pra cá, entendeu? Agora dá uma setinha Não dá uma hibrada A hibrada tá aí Olha, tiozão, vai Nice Relaxa Coleta seletiva Ó, mano, até o busão tem foral de LED Eu não tenho a traseira de LED Mas a moto não tem Ah, os caras tão levando comida Ô, dá um pouquinho aí, mano Ó, fome, ó Ah, tá bom, Rodrigo Já falou umas 20 vezes no vídeo Que tá aí, eu tô com fome, hein, mano Vixe, ó Caralho Aí eu dou um esticadona, ó Aí a tia pulou pra rua Tá vendo? Desacelere Aquela campanha Que teve Que tinha, tem, né? Fica acelerando em todo lugar Porque é foda, mano Você não sabe quando vai vir um pedestre Fila da puta e Querer se matar Tá gravando? 13 minutos Tá bom A ciclovia mais inútil que existe É aqui do São Paulo Passou uma pessoa por hora Tipo, foi muito bem investido esse dinheiro, sabe? Ah não, tia Vocês vão inventar de atravessar agora, tia Fica chou É isso aí O seu ano pica Meu pé, pô É um peixe Nossa Tá pra trás pra quê, mano? Tá vendo que eu tô dando ré, caralho? Porra, mano Oi, sou Pikachu Cabaça é foda Tá vendo eu dando ré, mano? Você tem que esperar, caralho Se lasque Hã? Pegou o quê? Se lasque Tão muito espaço aqui Tá vendo, pessoal? Não faça uma cabaçada dessa Quando o cara tiver dando ré, espera É, quando tiver dando, espera, viu? Fala, pessoal É nóis Abraço até o próximo vídeo Cuide aí, é nóis